Você que está nesse instante Aos pés do rádio me ouvindo Sentindo a mesma saudade Que eu aqui estou sentindo Neste momento tão triste Neste momento de dor Quero enviar-lhe, meu bem Minha mensagem de amor Desejo que as palavras Desta singela canção Possa com toda ternura Conmover seu coração Quero que você compreenda A minha grande amargura Por não poder demonstrar Que amo com loucura Enquanto meu coração Pulsar dentro deste peito Eu hei de amar você Mesmo sem ter o direito É o meu maior tormento A grande dor que padeço Ter que passar por você Fingindo que não conheço Esse é o meu amor O meu amor O meu amor Por isso eu tenho que ter um amor